Vem, você, aí, sentado aí, eu te daria rosas, te encantaria mais uma vez Vem, você, aí, sentado em mim, eu te daria rosas, te encantaria mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Vem, você, aí, sentado em mim, você, aí, sentado em mim, eu te daria rosas, te encantaria mais uma vez Só dessa vez, amigo, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Você, aí, sentado em mim, eu te daria rosas, te encantaria mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Volta pro teu lugar, volta pra lá, vem cá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Tirei meu coração, vai quebrar, junto aos cabos do chão, olha lá, volta pra lá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Tirei meu coração, vai quebrar, junto aos cabos do chão, olha lá, volta pra lá, deixa que é bom sonhar mais uma vez Tirei meu coração, vai quebrar, junto aos cabos do chão, olha lá, volta pra lá, deixa que é bom sonhar mais